Enfim, a espera acabou! Hoje, dia 22 de agosto de 2020, foi revelado finalmente o novo game ambientado no universo do morcegoso mais famoso do mundo, mas não era bem o que a gente esperava, né? Todavia, parece bem interessante. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos de Gotham Knights, o novo jogo que, não, não é um jogo do Batman, mas, como eu falei, né? Ambientado no universo do personagem. Há um bom tempo, a gente tem migalhas aí com informações que diziam aí um novo jogo do Batman sendo desenvolvido e tal, até que, recentemente, foi oficializado um teaser e, de lá pra cá, o hype de todo mundo tem ficado meio que em sinal de alerta. Ó, novo jogo do Batman vem aí, novo jogo do Batman tá chegando, mas não, caras, não é um jogo do Batman, tá? É, como a gente já esperava hoje no evento da J.C. Fandom, eu acho que é assim que fala, né? J.C. Fandom, o jogo, ele foi finalmente apresentado ao público de maneira oficial, com gameplay e tudo. Diferente do que a gente tava esperando, tava pensando, o novo jogo, como eu falei, não vai contar com Bruce Wayne. Ao menos, até o momento, né? Com o que nos foi mostrado, entendemos que o personagem tá morto e que todos os seus, entre aspas, aí, aprendizes, né? Agora serão aí os responsáveis por limpar o crime na cidade. O que me espantou logo de cara, né? Foi o formato escolhido. Diferente dos games anteriores, se entende que o novo jogo, ele tá seguindo aí uma linha de RPG com inimigos nivelados. Você também, é óbvio, vai ter seu nível e, como dito na própria apresentação, teremos como tornar o nosso herói único. O que lembra também, né? A mesma proposta de Marvel's Avengers. Diversos upgrades do personagem, habilidades desbloqueáveis, aquela coisa toda que a gente conhece bem aqui no canal. Porém, já vamos deixar bem claro, não é algo como Marvel's Avengers, tá? A gente já vai explicar. Nos foi mostrado aí um gameplay até que, cara, bem legal, né? Focado aí na Batgirl. E durante essa apresentação, esse gameplay e tal, o próprio diretor do jogo, ele explicou que nós vamos jogar solo ou em modo cooperativo de até dois jogadores, tá? Como logo no trailer, né? Foram apresentados quais são os personagens que nós vamos jogar, né? No final todo aí, quatro. De cara, é óbvio, né? De cara, todo mundo, eu, pelo menos, pensei e a galera com quem eu conversei também, que era algo bem parecido com Marvel's Avengers, você podendo jogar em co-op com até quatro jogadores, cheio de loot pra todo lado, mas não, galera, não é, tá? É um jogo de mundo aberto, beleza? Pra um ou dois jogadores. Fim, ok? Inclusive, no trailer foi mostrado bastante aí sobre esse lance, né? De poder um jogar com um, outro jogar com outro e até mesmo em certos momentos aí combinar, né? As finalizações, os combos e tal. Legal, bem legal. Eu, particularmente, pessoal, eu não acho ruim, tá? Essa nova proposta deles de você poder jogar em co-op, né? O modo história e tal. Muito pelo contrário, eu acho muito legal, né? Algo que a gente já tinha em alguns games atrás, não do Batman, tá? Digo, Assassin's Creed Unity, por exemplo, você poder fazer com os amigos as missões de história. Isso é muito bacana, né? Você ter a oportunidade. Isso não significa que você tenha que jogar com outra pessoa, não. Mas se você quiser, você pode chamar seu amigo e curtir a história junto. Eu acho legal, sim, e muito válido, tá? Repito, no início tava parecendo, assim, bem assim, um jogo como serviço, né? Do tipo que é o Marvel's Avengers, The Division e tal, Anton. Mas não, cara. Não é isso, tá? Vamos desmistificar pra que a galera não confunda. O fato de você ter ali quatro personagens não significa que você vai jogar com os quatro juntos, que vai ter missões de raid, essas coisas. Bom, pode até ter futuramente, não sei, alguns modos e tal. Mas o jogo base em si não é isso. Ao menos, ao menos, diante de todas as informações oficiais reveladas até agora, tá? Nada indica que seja algo como Marvel's Avengers. É uma história, tá? É uma história, mundo aberto, um ou dois personagens e beleza. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Tô sendo bem repetitivo, mas é realmente pra ficar gravado aí. Os personagens jogáveis serão Batgirl, Nightwing, Red Hood e o Robin. Obviamente, cada um com sua característica própria. Inclusive, os próprios diretores, os responsáveis ali que estavam na apresentação comentaram isso. Que cada personagem tem o seu, entre aspas, seu forte, né? Um é mais porradeiro, o outro é mais estrategista, o outro é mais investigador, né? E vai ser interessante a gente poder testar cada habilidade que esses personagens têm. E no co-op, complementar, talvez, a experiência do coleguinha, né? Meu, vai ser legal. Vai ser legal, sim. Muitas pessoas já me perguntaram, né? Inclusive, eu comentei no Twitter, dei a minha opinião. Eu preciso pensar mais, eu preciso conhecer mais. Eu acho que essa é a frase certa. Eu preciso conhecer mais do jogo pra ter, assim, uma opinião formada do negócio, tá ligado? Eu não sei muito o que falar, mas eu gostei, sim, do que eu vi, pessoal. Digamos que despertou a minha curiosidade. Sim, eu fiquei curioso e com vontade de testar isso aí. Dando a minha opinião bem, bem sincera, né? Eu tô me divertindo demais com Marvel's Avengers. Que é você poder jogar com esses heróis, tal. Eu seria muito hipócrita se dissesse pra vocês que não seria legal a mesma coisa, só que no universo da DC. Tipo, poder jogar com outros heróis, né, diferentes, no universo aí, do caso, né, do Batman, no universo da Mulher Maravilha, no universo... Não, cara, não seria ruim. É legal, é legal. A única coisa que me pegou, né, assim, desprevenido, e eu acho que todo mundo, foi a questão de que, cara, não tem o morcego, tá ligado? Não tem o morcego. Pelo menos, não tem o morcego no início do jogo. Eu duvido, tipo, eu acho quase que impossível o Batman não aparecer no jogo. Ele vai, cara. Talvez até mesmo nas missões de história, de um determinado momento pra frente ali, a gente vai jogar com o morcegão pra poder enfrentar, né, a corte das corujas, tal. Mas, é, eu queria ele ali, desde o começo, pra jogar e dar um monte de porrada nos outros com o Batman, entendeu? Então foi isso que me pegou, assim, desprevenido. Eu tava mó raipado esperando um jogo do Batman, e no fim chegou um game onde nós vamos jogar com os aliados dele, né? E quem sabe com ele futuramente? A gente não sabe, e não vai ser revelado tão já, é óbvio, né? Mas, gostei. Gostei sim, tá? Até porque, né, vocês sabem que eu sou muito fã de gráfico, embora não seja tudo num game, a gente tem comentado bastante isso durante as lives, tal, né? Até mesmo por conta do próprio Avengers. Mas, cara, eu... quem que não gosta de um jogo bonito, né? Então, assim, graficamente falando, o jogo, cara, ele não me impressionou, assim, a nível do recém-revelado aí, Black Myth. Mas, cara, tá muito bonito, sim. Tá sim. O jogo, ele não vai ser pra nova geração somente, tá bom, pessoal? O jogo, ele tá previsto pro ano que vem, 2021, e vai ser disponibilizado, já foi confirmado, tá? Pra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, beleza? Todo mundo vai poder jogar o novo game agora, né? Com os aliados do Morcegão. Mas, e aí, qual é a sua opinião? O que que você acha? Você concorda? Você não... você discorda, né? Comenta aqui, cara. Eu acho que esse game, ele vai ser... pelo menos, né? Já está sendo. Só olhando nas redes sociais, eu já percebi aí que ele já tá dividindo muitas opiniões. Mas, a maioria delas, até onde eu pude ver, é porque a galera tá achando que vai ser um Marvel Avengers. E não é, pessoal. E não é, beleza? Eu espero ter desmistificado isso aqui pra vocês e deem uma pesquisada, beleza? Qualquer novidade que sair do jogo também, eu vou procurar tá trazendo pra vocês pra deixar todo mundo na mesma página, né? Vamos ficar de olho e esperar. Tá longe ainda pra sair e até lá, com certeza, ainda mais por ser um jogo, né? Da série Arkham, com certeza, muito conteúdo ainda vai ser revelado antes do lançamento do jogo. Vamos esperar. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço, não se esqueçam de comentar, beleza? Esse é o tipo de vídeo gostoso pra gente poder trocar uma ideia e... É, trocar figurinha, né? Opiniões, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. Os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho